Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 19 de junho de 2021. Aqui é a LMG 760. Eu estou justamente aqui ó, pra lá, BR-262. Pra esquerda aqui ó, Timóteo. Logo ali na frente tá a entrada do Parque Estadual do Rio Doce. Eu sempre passo aqui nessa parte aqui e falo que vou ver como que é essa galeria aqui ó. Essa galeria aqui ó. Vamos lá dar uma olhada. Eu tô entendendo que essa galeria aqui não é pra água não. Tô achando que ela é pra travessia de animais, tá? Você sabe de alguma coisa disso? Fala aí pra mim. Porque olha só, aqui tem uma manilha pra travessia de, não sei se de animal também, né? Animal silvestre pequeno, né? E água, né? Lógico. Aqui não tem, não tem água desse lado aqui ó. Só se quando chove muito aqui é a laga, né? Porque aqui é uma região muito próspera de água, né? Aí ó, tá a parte aqui ó. E aqui está a galeria ó. Essa galeria eu estou achando que é pra animais, tá? Muito bem estruturada, muito bem feita. Não faltou concreto aqui não. Aqui não ficou com uma marranixaria não, tá? Concreto aqui tá bruto. Vamos passar aqui ó. Você já passou na galeria dessa pra animais? Eu tô deduzindo que é animal, né? Já passou? Aí ó. Olha que show. Ó. A luz no final do túnel. A luz no final do túnel, ó. Tá perdido. Já passou? Aí aqui não tem água não, cara. Depois eu vou procurar saber. Isso aqui é passagem de animal mesmo. Aqui ó. Aqui não tem água, aqui é mais alto. Tá vendo? Venta aqui. Fica ventando, é bonita a mata, né? Tem que arrematar planta, ó. Uma parte já do parque da aldeia doce aí. Aí ó. A manilha. Saiu do outro lado. Eu não vou passar na manilha, é lógico, né? Nessa galeria aqui ó. Passa boa e passa boiada. Olha a mãe dela. Olha. Eu passei em pé nela. Passei em pé. Vamos voltar pra lá. Aí ó. Pra você ver ó. A luz lá no final do túnel, ó. Eu tô em pé. Com a mão levantada. Que é aí que eu consigo alcançar a altura. Os carros passam em cima aí. Legal? Gostou, olha. Show, né? Legal isso aqui, cara. Muito bem estruturado, bem feito. Vou procurar saber pra que que é. E você? Gostou desse vídeo? Gosta de vídeo assim, mostrando a parte terrestre. A parte que o drone não consegue ir. Porque o drone não consegue passar ali não, cara. Talvez até consiga, mas ele pode bater, né? Mas é isso aí. Voltando pra lá. BR-2002. Nós estávamos lá embaixo, ó. Ó. Vai pra baixo. Bem embaixo, ó. Passamos ali. Ó. Pra lá BR-2002. Passamos. Agora nós estamos passando em cima, né? A parte de cima. E saímos ali, ó. Saímos ali. Tá? Pra lá Timóteo. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Abraço! Tchau, 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 tchau Tchau.